GEME Cortando um brilho, referencial Notas em pilho, o confidencial Quebramos tudo, deixamos de boca aberta A tendente da meca diz que eu sou preferencial Lacoste no peito, no pote, no boot um facão Sem dar mancada, vou na pista buscando carvão Salve pros que tão sempre na conexão Traque de rara versão, ei Só quero deixar claro, pub Que ela tem que dividir Com as amiga que vem na apetite Uma louqueiragem no requinte Que as patricinha adora Na vista linda, no precipício De lá só voa ou você cai Tô de pé firme, desde o início Busquei na sola, correndo atrás Vem na procuração Tem que me atura Fui pra quem tem medo de altura Vem me quer de coração Fica segura Jura que eu sou a cura Quando eu ia no shopping, ia admirando Só perguntava o preço e não levava os panos Na prateleira, o make shop e meus olhos brilhando Dá nem pra acreditar, tudo nós tá comprando Eu vim do foco Pra ganhar eu tive que perder Me dei o copo Album me dizia que nós ia vencer Passei lá na Nike, não pedi desconto Fui sacar do braco, deixei eles tontos Lá no JK quando foi ver foi tantos Sofro tudo, corre O ronco da minha pós Cheguei, avisa que eu cheguei Cheguei, cheguei, acelerando o fogo Favela é conforto, favela é lástima O mapa te fez, me encontrei chorando Se não fosse meus mano pra me fortalecer Só pra fortalecer, geme Guardo já jureira internacional Busca panga de jet na rola Separa uma beira na conta Só pra ver ela se entorpecer na bala Viciada no meu mundo Maloqueiro, vagabundo Até pensa no futuro Quando passa minha meca lacrada Ei, quer saber de onde vem Como neguinho de puc da de porta GL Fui no corre, Zé Polvinho que é meu fim Mas minha gang nunca contou com a Sardiné Tropical G, tanqueira Ela bebe e pede Quer se envolver com os bigode, chefe o show Sem saber pra onde vai Quer fechar com chefe Só quer fuma do raxi Quer gastar meio milhão na Pra dar bem de Louisville Já vi seus olhos brilhar Quando notou o requinte Ela quer pua, pua, pua Ela se sinua pro pirata na rua Já foi dificultoso Fiz lata vira ouro E nós saiu do poço E nós chegou no topo Tamo roncando mesmo Cortando o vento Final de semana Festa no apartamento O Guarujá no Itameca Chefe disfarçado com a Juliette E o parceiro tá de hornete De Tombo X Nós tá forgando mais um dia Os menor sofreu Eu agradeço e ajoelho Obrigado Deus No domingão Tô levando uma Acorda pra fora Impressionante Chucão Tua, tua, tua Exalando Ela sabe que nós tá cheiroso E gostar com os menor E ricosos Todos meus irmão É gastar se brinda Porque uma parte da vida Já foi sofrida Hoje mudou Modernizou pra nós O que era calói Virou motor veloz Itaibibi O Moema Chama as amigas Que hoje o dia É problema Ela vai colar no ponto A E depois na regente Ela vai usar Todos entorpecente Fica louca, maluca Joga bunda até o chão GM solta o som Que ela quer jogar Buzilão Ela quer jogar Buzilão Eu fiz tudo Diretamente Estou de lado Estou de lado Estou de lado Eu fiz tudo Fico Estou de lado 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 Estou de lado